Dona Maria faz questão de mostrar o violão do filho Luiz Mar. Na última sexta-feira, ele chegou a trocar as cordas do instrumento e em seguida desapareceu. E ele pôs as cordas novas porque ele ia trabalhar, né? Ele ia fazer um show, né, Dona Maria, no sábado? Fazer um show. Nos últimos meses, Luiz Mar se mudou para a casa dos pais. Ele se divorciou e toma remédios para a ansiedade. A mãe está preocupada com o desaparecimento do filho. Não é porque é meu filho, mas é uma pessoa muito boa. Me esperar, né? Que Deus vai abençoar que meu filho vai retornar para casa, né? Os irmãos de Luiz Mar ajudam nas buscas. Eles levaram mais peças de roupa de Luiz Mar para colaborar com o trabalho dos cães farejadores, dos bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana. Já procuraram ontem, a parte da tarde inteira e nada. Então, hoje, né? Mais intensamente nessa busca, nessa procura, né? E procuraram em outros lugares também, né? A moto do Luiz Mar foi encontrada bem aqui nesse Trieiro, que dá acesso ao Morro do Mendanha. Um homem que mora naquela casinha, distante daqui, e que passa quase todos os dias aqui pela estrada, viu a moto aqui na sexta-feira à tarde, mas achou que se tratava de alguém que estivesse aqui para o meio do mato, caçando passarinhos. Isso é comum por aqui. No sábado, ele viu a moto no mesmo lugar e já começou a achar estranho. No domingo, ele não passou por aqui. Na segunda-feira, aí sim, ele falou, não, tem alguma coisa errada, a moto está parada ali há muito tempo, vou acionar a Polícia Militar. A moto estava aqui. Na parte de trás dessa moto, na garupa, uma caixinha de papelão amarrada com uma corda. De acordo com a família Luiz Martim, é o costume de andar com essa caixinha. E ali dentro dessa caixinha estavam alguns panfletos, uma conta de energia, pertences pessoais do Luiz Mar. Aqui do lado da moto, estava o capacete, bem aqui do lado, cheio d'água, porque choveu aqui nessa região. As buscas estão acontecendo ali no pé do Morro do Mendanha, lá para cima também. E aqui, do outro lado dessa estrada, já que a casa da mãe do Luiz Mar, onde ele estava morando há pelo menos três meses, fica aqui nessa direção. Tem uma casa lá perto da minha casa que está em cama, então a gente vai procurar lá para ver se realmente, se é ele mesmo que estava conduzindo a moto para trazer até aqui. E porque não tem vestígio nenhum aqui, pode ter fojado alguma coisa, alguém ter pegado a moto e trazido, para poder levar, ou então ter levado ele para outro lugar. Então a gente tem que ir atrás disso aí. Então a gente tem que ir atrás disso aí. Obrigado.